Obrigada, presidente. Venho aqui mais uma vez a essa tribuna, infelizmente, falar sobre um assunto muito desconfortável, muito ruim, que tem atingido a todo o povo de Santa Catarina, a minha santa e bela Catarina. Aliás, convido todos os deputados, todos os parlamentares, quem está nos ouvindo em casa, a conhecer o nosso Estado, a nossa cultura, o Vale Europeu, o Octoberfest, para pararem de falar bobagens e ofenderem pessoas. Não vou falar aqui sobre o fato de o meu mandato estar sendo perseguido por conta de uma tiara. Aliás, não é por conta da tiara, é por conta do que eu represento, por ser uma mulher livre, que não estou presa a marras ideológicas. Mas eu gostaria aqui de me solidarizar com a família Hale, de Santa Catarina, de Urubici. A senhora Giovanna Madaloso escreveu na Folha de São Paulo, e é que o meu repúdio a essa senhora, e a Folha por ter permitido isso. Eu que também sou jornalista, respeito muito o jornalismo profissional. Mas ela escreveu que tinha escutado, que havia em casas, lá em Urubici, saudações nazistas. Mas ela falou, eu não acreditei muito, mas se tratando de Santa Catarina, que 69% votou em um fascista, sim, ela escreveu isso. Então ela já está nos pré-julgando pela nossa escolha política. Nós somos livres ou não somos? Para essa senhora, não. Essa senhora não pode escolher o político, tem que ser o que ela gosta. Certo? E aí ela foi e escreveu, me deparei com uma saudação nazista em Santa Catarina, que era o Hale escrito, Hale escrito em cima de uma casa. Se ela pesquisasse, ao menos no Google, ela ia ver que Hale é o sobrenome. É um sobrenome em Santa Catarina. E que o cara coloca o sobrenome dele em cima das casas que aluga. E depois, visto que ela viu isso, que teve reclamações, a Folha ainda deixou a matéria, falando que era uma possível saudação nazista. Ela não apagou a matéria. Ela deixou. E isso tem nos ofendido muito e tem banalizado essa história de nazismo. Porque Santa Catarina é um Estado que dá orgulho para o país, pelos seus números, pelo pleno emprego. Porque nós temos mais gente empregada do que recebendo auxílios do governo. Diferente de governadores, ex-governadores, que ficavam discutindo nazismo e fascismo e não conseguiram fazer isso no Estado. Né, Flavio Dino? Então, meu repúdio, né? É preciso... Eu vou acionar o Ministério Público de Santa Catarina contra isso, contra essa ofensa aos catarinenses. Vou ver com o governador Jorginho Melo e com a PGE, o senhor Márcio Vicário, o que podemos fazer para defender a honra dos catarinenses que tanto contribuem com seu espírito empreendedor e de liberdade para todo o Brasil. Muito obrigada. Ok, deputada Júlia Zanatta. E agora, deputada Júlia Zanatta de Santa Catarina. Nós vamos a São Paulo. Em São Paulo, nós vamos ouvir deputado Boulos, pela liderança do PSOL. Tem vossa excelência a palavra. Obrigado, presidente. Quando nós vamos ao dicionário, a definição da palavra...